O rapaz aí, ficar sem poder se expressar, sem poder falar, sem poder ter tido, ao menos, aqueles sinais, né? Olha, a primeira eu vou te dar uma advertência, a segunda eu vou te dar mais uma advertência, na terceira vez eu vou ter que te silenciar, pelo menos isso, né? Eu acho que seria algo aí mais correto, né? Olha, isso aí que você falou, eu não estou defendendo aqui o que ele falou, o que ele deixou de falar, até porque eu nem vi, nem sei, eu não acompanhava ele, né? Mas olha, vou te dar uma advertência aí, seu monarque. Aí, caso você continue fazendo isso, no mínimo isso daí eu acharia que seria algo, né? Mas legal para a pessoa saber o que é que ela vai poder dizer, o que é que ela vai poder fazer. Infelizmente, estamos, tá assim, né? Agora, eu não me recordo de ter visto isso em outro tempo, não me recordo, não me lembro. Mas é muito, 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 né? A pessoa, eu acho que ela precisa, ao menos, saber o que é e o que não é. Porque, a partir de agora, a gente parece que está vivendo um novo tempo, né? De o que pode e o que não pode. Então, gente, nada mais justo do que, ó, isso aqui você não pode. Porque, senão, eu vou dar uma tesourada em você. Beleza, o cara, pô, né? Eu não quero perder meu ganha-pão, onde eu me sustento, Eu tento, sei lá, o cara tem funcionário, família, esposa, filhos. É muito triste, muito, muito, muito doloroso ouvir isso, gente. Nossa, só quem é trabalhador, quem luta para adquirir suas coisas, sabe Como é acontecer isso daí, desse jeito ainda é pior ainda.